O Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China. Além disso, é campeão de homicídios. 30 mil jovens são assassinados por ano, quase todos pretos, como diria a música. As raízes dessa disparidade estão no passado. É o que você vai ver na segunda reportagem da série, 14 de maio, o dia seguinte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O ator Del Garcês interpreta no teatro o abolicionista Luiz Gama, um dos maiores protagonistas da luta pelo fim do sistema escravista e com uma história digna de palcos. Luiz Gama era filho de Luís Amain, uma mulher que é inspiração para grande parte do movimento negro por ter participado de várias insurreições contra o cativeiro e de um fidalgo português que vendeu o filho para pagar uma dívida de jogo. Como já sabem, tinha eu apenas 10 anos de idade quando fui vendido ilegalmente como escravo pelo meu próprio pai. Luiz Gama lutou incansavelmente pela libertação de escravizados. Os números são imprecisos, mas Gama teria conseguido libertar mais de 500 pessoas com o ofício de rábula, um advogado que atua sem diploma. Em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil finalmente concedeu o título ao abolicionista, 133 anos após sua morte. Sim, diariamente o negro é amarrado, despido, chicoteado por todas as partes do corpo e conduzido entre bandos mudos. Ele é sacrificado. O negro transforma-se em Lázaro. O que era preto torna-se vermelho. Luiz Gama morreu em 1882, seis anos antes da abolição da escravatura. Também não viu a república e as mudanças jurídicas que vieram com ela, como o Código Penal de 1890. Com a nova legislação, capoeiragem, vadiagem, mendicância e curanderismo passavam a ser crime. O impacto era direto na população negra. Começava ali um crescimento sistemático de presos que transformou o Brasil na terceira maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos e China, segundo a ONU. Nada mudou. A diferença é que nós estávamos no Império, hoje estamos na República. Nós tínhamos a monarquia, hoje nós temos a República, nós tínhamos uma lei que autorizava a forca, hoje nós temos uma lei que autoriza o alto de resistência. O Brasil é campeão de homicídios. 30 mil jovens são assassinados por ano. Oito em cada dez são negros. Significa que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado neste país. E antes do fim desta edição, perderemos mais um. Me deixa muito sofrido que em pleno século XXI, a gente tenha que passar por isso, de ver nossos irmãos negros, mestiços, assassinados, injustamente, presos injustamente. Quer dizer, a escravidão ainda continua. Os ideais, a luta do Luiz Gama, ela permanece ao longo desses séculos. É preciso que nós nos revoltemos, que a revolta nos leva a reivindicar, a lutar por melhores condições, por igualdade, por liberdade em todos os sentidos. Na reportagem de amanhã, vamos refletir sobre os impactos do passado de escravidão no mercado de trabalho hoje.